Vejam-me aqui a beleza deste local. Espetacular! É a primeira vez que estamos aqui nesta zona, mas a beleza disto é uma coisa impressionante. Espetacular mesmo! Vamos parar aqui as meninas e fazer aqui umas filmagens top. Até já, companheiros. Mas isto é realmente brutal! Olá, companheiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeios da Moto. Hoje estamos aqui, o grupo outra vez, reunido, e é o primeiro passeio que fazemos os quatro este ano. Estamos aqui a dar uma voltinha pela 224 até a Uca. Está aqui o companheiro da Faser. Bem-vindos a aqui o companheiro da Tracer. E o companheiro da MT-09 já vai lá adiante. Já deve estar quase em Uca. Sabe como é que ele é? Aqui ele anda muito. E então já deve ter chegado quase à Uca. Pá, aqui a estrada está em bom estado. Está um bocado suja, não é? Porque foi uma semana cheia de chuva. E por isso temos de ter aqui alguns cuidados nestas curvas, que estão um bocado sujas e aparece água, aparece um bocado terra, etc. Mas nós vamos desfrutar a mesma, como é o costume, não é? E aproveitar este sol, porque isto realmente foi uma semana muito amá, de chuva, e nós vamos agora tentar dar aqui um passeio, que está o companheiro da MT-09 à nossa espera, mas já vem aí atrás. E vamos então tentar fazer aqui mais um passeio espetacular para vocês, com imagens aqui da BMW e da Tracer. e depois vamos usar aí um bocadinho também o drone, se for possível, para acrescentar qualidade ao nosso vídeo. Estamos a filmar. e depois vamos lá. e depois vamos lá. Olá, companheiros, bem-vindos novamente. Estamos aqui a chegar à Aruca, esta bela localidade, como eu costumo dizer, rural, aqui com os seus tratores, aqui com a gente típica. E nós agora vamos virar para Janarde, acho eu, é isso. Hoje é aqui o companheiro da Faser que faz o percurso. Olhem aqui estes monumentos espetaculares. Estou a experimentar também aqui mais outra nova posição da câmera, aqui à frente. vai ser diferente, para termos um ângulo diferente também, e aqui uma coisa nova, um suporte novo, estilo Gaga. Vamos aqui investir no canal, para termos mais qualidade, por isso espero que gostem, continuem aqui a acompanhar o nosso passeio, que ainda hoje vamos fazer mais estradinhas espetaculares e curvas espetaculares. Por isso, companheiros, até já! Epa, e cá estamos nós, na Nacional, eu acho que ainda é 224, não tenho a certeza. O que eu tenho a certeza é que ali ao fundo vemos a Cega da Freita, que é sempre espetacular. Hoje não vamos para estes lados, mas temos aí muitos vídeos no canal, na Cega da Freita. Vou sugerir aí um, que vocês podem ver no canto superior, porque nós temos lá muitos vídeos, adoramos a Cega da Freita, hoje não vamos para estes lados, mas a paisagem aqui é sempre topo, já passamos aqui várias vezes, eles já vão ali embaixo, nossos companheiros, pá, eles juntam-se os dois, pai e filho, e aquilo é sempre a abrir. E eu hoje vou aqui com mais cuidado ainda, porque a estrada está realmente perigosa, e o que eu quero é desfrutar, e cada um desfruta à sua maneira, como é lógico, mas esta paisagem é sempre brutal. E por isso, vejam aí os nossos outros vídeos, vejam esta casquetazinha aqui, da Cega da Freita, que são impecáveis, está lá ouvido a apresentação desta moto, estão lá vários passeios que nós já fizemos, é uma das nossas zonas preferidas. porque com estas paisagens, quem é que não gosta disto? Cá está ali o nosso companheiro outra vez, vamos cumprimentá-lo aqui, para ter umas filmagens top para os nossos suscritores. e cá vai o companheiro de Tracer. O que é isso? 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 O que é isso?